Olá, eu sou o Rodrigo e você acompanha agora no canal Linha de Chegada o LC News, pois de 10 gerações um dos sedãs mais vitoriosos nas provas de rally vai sair de linha. Para marcar o fim da produção do Lancer EVO, a Mitsubishi mostrará no Salão de Tóquio, entre os dias 9 e 11 de janeiro, a edição limitada do Evolution X Final Concept, a derradeira série limitada do esportivo. O carro vem com pintura preta e um motor 2.0 turbo com preparação bem caprichada. São nada menos que 487 cv de potência atingida com a inclusão de uma série de novos componentes, como o novo turbo HKS, novos coletores de admissão e uma nova central eletrônica de comando. Ainda no conjunto mecânico, para delírio dos puristas, o câmbio é manual de 5 marchas. E para ajudar a manter tudo sob controle, a suspensão vem com amortecedores ajustáveis e rodas de alumínio forjado de aro 19 polegadas. Para mais informações sobre o automobilismo mundial, acesse o link do Linha de Chegada na descrição deste vídeo. Não deixe de dar um like e de marcá-lo nos seus favoritos, e de nos seguir também nas redes sociais. E se você ainda não acompanha o canal Linha de Chegada, inscreva-se para receber as principais notícias do automobilismo nacional e internacional, e também dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um abraço e até o próximo LC News.